Olá pessoal, estou aqui no nosso lote de rutificação da fábrica de árvores e venho mostrar para vocês hoje nossas mudinhas de uvaia mudinhas de até 40 centímetros e você pode verificar com base no nosso sistema de produção rutmaker a estrutura que ela já tem de raízes essas mudinhas você já pode adquirir através do mercado livre e nas próximas semanas também será lançado o nosso site oficial nossa loja oficial fábrica de árvores árvore de qualidade tem marca